Espírito Santo de Deus Carabina vai estar aqui, Senhor Entregando o Pai Em Tua presença, Jesus Quando eu te peço, Pai, toca agora Esses choros, Pai, de arrependimento, Pai De um coração que está quebrantado, Senhor E aí está dizendo, eu estou me entregando pra Ti, Jesus Ó Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai Que o Senhor venha renovar-nos com Tua força Que todo espírito de depressão Que todo espírito de ansiedade venha ser perdido Ó Pai, que a partir de hoje Eles venham se renovar-nos pela presença de Deus Que a partir de hoje venham ser renovados pela Tua graça Ó Espírito Santo Escreve, Jesus, o nome deles no livro da vida, Senhor Ó Pai, grande, maravilhoso, Senhor Porque estão se renovando aos teus peques Ó Jesus, tu daste chance, Senhor E estão aqui dizendo, Pai, eu não posso perder esta oportunidade Porque eu quero subir pro Céu, Jesus Escreve o nome do livro da vida, Pai É mal, ó Jesus, com Tua força É mal, ó Senhor, com Tua graça Jesus, Jesus, porque este é jovem, Pai Posso advenciar, Pai, viver coisas lindas e maravilhosas Escreve o Santo Que nesta causa, Jesus Tudo que se merece, o tempo é no ponto, Pai Venha ser de sempre agora Pai, entrega a vitória, entrega o apoio Entrega mais a Tua presença Pelo Deus Santo E bendito nome Levante a sua mão pro céu E adore a Jesus Pai, entrega o apoio Entrega mais a Tua presença E adore a Tua presença E adore a Tua presença E adore a Tua presença